Fala pessoal da engenharia Elberamo, tudo bem? Mais uma vez aqui, engenheiro Elberamo Fernandes com vocês. Pessoal, como vocês podem observar, nós estamos aqui num prédio comercial, quinto andar. Poderia também ser um prédio residencial, mas nesse caso é um prédio comercial. Essa sala que vocês observam aqui, inclusive carpetada, tudo, é um escritório. Uma sala que era uma sala de advocacia. Mas nós, por necessidade do cliente, nós vamos adaptar um banheiro aqui nessa sala. Aí você que, desse lado da tela, está se perguntando, mas como? Como adaptar um banheiro se não pode? Como todos vocês sabem, eu não posso abrir laje, não pode mexer na laje do prédio, não pode mexer nas estruturas. Nenhum prédio você tem autorização e é permitido mexer na parte estrutural. Ou seja, nós não vamos quebrar nada desse chão que vocês estão vendo, nada. Mas sim, nós vamos instalar um vaso sanitário com bacia acoplada, vamos adaptar uma pia e deixar esse banheiro propício em condições de atender a NBR 9050. A NBR de acessibilidade. Ok? Ficaram curiosos, né? Como nós iremos adaptar um banheiro sem quebra-quebra? É isso pessoal, observa bem antes, volto a dizer, repito, não podemos quebrar absolutamente nada, laje, nada, usar caixa sifonada, nada. Iremos instalar o banheiro nessas condições. Vocês vão observar no próximo vídeo, tá? Eu vou trazer o banheiro pronto, com piso, paredes drywall, vaso sanitário, enfim, uma série de detalhes de um banheiro pronto, compatível com a NBR 9050. Ok, meus caros? Um abraço e até a próxima.